Alô, Alô, na cidade unida da louca, o mundo te espera, e aqui tem Fogo Neves, amor, amor, justiça, alegre, e tira o pé do chão, tira o pé do chão, vamos junto, o mundo, olha o clima, olha o clima, você era em cima, você era em cima, olha o cadeirão da rua, olha o cadeirão da rua, vamos soltar, justiça, vai, 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 Quero justiça, força, louco, 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 que santo é que vai girar nesse quequeiro, viva o pó do mato, cora na praça da meu rocha, venda justiça, guardião da minha fé, caô, xangô, cabeceira xé, caô, xangô, de novo, de novo, que santo é que vai girar nesse quequeiro, viva o pó do mato, queiro pra saudar meu rocha, venda justiça, guardião da minha fé, caô, xangô, cabeceira xé, caô, da minha fé, caô, xangô, tranquila xé, vai, acento, acento feras ao tuo, oh, 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 oh Cada santo um passo que eu vou lixar Siquetizado na fé Só carregado de axé O que? Acheque e Renanou Em devoção Você que nem Romaria Levando no peito A fé que neguia De São João Batista A purificação A força do rei Coração, coração, coração A libera de luz No seu verão foi piedre Acksado, coração, coração O rei maior Anssaio Banales O rei grande A���ão a transar O rei maior O rei grande 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 É a justiça! Quem faz a justiça reinar Lando o outro da pedreira Seu Oxé Neste país, neste país, gente Onde tem devoção O que? O amor, o amor, o amor Que santo é que vai gerar Desenqueiro Vivo quanto o batuqueiro Casa lá, meu orixá É a Xangô É a Xangô É a Xangô Já decidi a Xangô O amor, a Xangô Tá bonit! O que santo é que vai gerar Desenqueiro Vivo quanto o batuqueiro Pra soldar meu orixá Vamos cantar! Vou com força, a mão! O amor, a Xangô Vai subir! O amor! Vai subir! Vai acendo! Acendo! O amor! O amor! O amor, o amor, o amor 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 O amor, o amor O amor, o amor, o amor A Xangô O amor, a Xangô A Xangô A Xangô O amor, a Xangô É devoção E devoção Você que derrota ali Eu vou Levando no peito Vamos no peito O de São João Batista A purificação Jerônimo traz A força do leão E numa centelha de luz O céu me ruz Não sai, não sai, não sai, não sai Um palado já, vale o rei maior, salve o Brasil, alegria, 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 um palado já, vale o rei maior, salve o Brasil, foi impado, impado no seu tranfejou, seu nome na terra e cor, alegria, meu povo, tu és o protetor do meu caminho, quem faz a justiça é o rei maior, tá no alto da fideira, Seu chefe, alegria, não vai ir, 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 não vai ir Música 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 Web Rádios Waka